Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querença e Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom. A gente conversa agora então com o Grupo Tradição, nesta noite de sábado então aqui em Querença, fazendo a grande festa, 31 anos do município. Patrick, representando toda a banda aqui, todo o Grupo Tradição, uma responsabilidade grande, né? 31 anos festejar com o município, né? Ô Miranda, primeiramente é um prazer o Grupo Tradição estar voltando, dessa vez com toda a formação completa, né? Estivemos aqui, David e eu, em agosto, participando aqui do Festival da Canção e agora a gente poder voltar para trazer o show do Tradição, a gente se sente muito feliz. E a cidade está de parabéns, 31 anos de Querença, com certeza uma responsabilidade muito grande, mas o pessoal vai poder curtir aí os grandes sucessos do Tradição e aprender a cantar músicas novas também. A gente sabe que o show de vocês promete deixar ninguém parado, né? Essa entrevista vai ser rodada depois do show, deixa mensagem para a Querença em nome do Tradição. Ó, só temos a agradecer a Querença, todo o carinho aí que tem com a história do Grupo Tradição. Essa geração pela primeira vez aqui na cidade de Querença, né? Na época do Michel já estiveram aqui e agora a gente trazendo a energia do Tradição. Agradecer todo o carinho, deixar um beijo no coração de todos os querencianos. E vamos fazer o Caldeirão ferver para terminar aí com chave de ouro. Vamos lá? Dá palminha na mão, vai lá! O Caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver. O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer. O latidão do Tradição vem chegando pra mexer. Meu querência, um abraço! E pra gente finalizar não pode faltar, né? É claro, essa pergunta é difícil, tá na Interativa? Tá na boa!